Olha Olha o nosso amigo Esse aqui tá vendendo só no Rio Grande aqui Olha Olha no Rio Boa Primeira de Luz A câmera não tá nem pegando direito de grande que é Eita aí ele tem a grande Tem pequena Olha Quanto é essa mochinha? Essa mochinha é 1500 1500 conto Ainda tem um chorinho ainda Olha o Milton chegou agora Pra comprar agora E agora compra Olha, bebo de ressaca Eita E essa aqui maiorzinha? Essa maiorzinha aí eu tô cobrando 1600 conto 1600 conto, porque já é novinha, né? E a pequenininha lá essa? E milton paga mil, né? 1100 conto E milton paga mil Paga mil, olha e botou dinheiro Tá esquentando E você já botou quanto já, você? Não tinha 900 Foi nada Nicole Qual é a pequenininha? Ei, a pequenininha Botou 900 na pequenininha, foi? Olha, já enjeitou 900 aí Já enjeitou 900 aí Eita, os homens feroz aqui E esse bezerrão pra fazer um touro? Esse bezerra pra fazer um touro? Bizerra é bom demais, 1200 conto O bezerra é bom demais, o bezerra é bom demais Vai dar pro cabeleiro o bezerra Dá não Mas aquela bezerrinha é boa Pequenininha Já botou 900 Olha, ainda paga no dinheiro Já enjeitou 900 Esse é a morte do dinheiro, tchau Eita, e você? Já comprou nada não? Só ia dar, ele vai ter o dinheiro pra cá Olha, né? Mas se o dinheiro falasse, hein? Aí é resíduo Porque você quer resíduo? Eu não quero nada Olha O que tá passando? Ah, é? Tá? Tá, valeu, né? Ele é 1200 na rota Olha, olha 1200 na rota Agora Não é de abril Não é de abril Não é de abril Não é de abril E esse que já botou 900 não se abre Pô, se deixar não morar Uma dessas, se deixar se ver ela todinha, né? Nossa, pô Eita Casando sem vergonha É uma biseira Ó, uma É uma pôda aqui Baxeira voando Pro 2500 é essa 2500 pôda Baxeira voando Quem é boa é ela, viu? Chama na bota e manda boa Aqui é pra correr Ligeiro É boa O biseiro, o biseiro é tudo bom, hein? Valeu, meus amigos Te obrigado por a gente aí Vamos ver agora Agora é boa Da filha, velho Quando eu tava negociando Com o rei, com o boli É com tudo aqui mesmo Os cabelos desenrolados Aqui é do Cício aqui, ó É a faenda do Cício aqui, ó Ó o Cício ali, ó O ferozinho ali, ó Eita, tem preço bom aqui, Cício? Buscar 250 acima tem De 250 a 300 tem E aí tem nenhum gordinho bom aí Tem uns carnudos Só umas carnudinhas Não tem nenhum gordinho bom não, né? Tem uns criação Aí quando o cara vender a mercadoria Não lucro não, né Cício? É E as uveinha aqui é como? A uveinha a 270, ó 270 Pô, vai Abaixou mais 270, ó O preço do tabaco aqui Da uveinha Tá melhorando o preço Ó aqui, ó E esse? Esse é seu também? A cabinha aí Agora a cabinha tá gordo É a cabinha 300 conto aqui, ó 300 conto a cabrinha aí, ó Uma cabrinha boa, ligeira aí Aí é diferente, menino, ó Cabra boa aí, Cício Ó, é um bonzinho aí Pra criar, aí é bom Novinho É, sem engordar mesmo, hein, mocha Também daqui a 5, mas não tá o quê? Tá com 20 quilos Que essas uveinha? É sua também, Cício? Essas aqui, essas tudo aqui Ó aqui, ó Feira das uveinha Tem bode, tem tudo aí, ó Trouxe nenhuma hoje? Foi? Ó, trouxe pra já vender O homem é ligeiro aqui Não demora não Olha aí, ó Correguinha é tudo aqui, ó Ó, um godinho aí, ó Já foi rendido, ó Foi passado no dinheiro aqui na feira dos botes de rirão Chama na bota e manda boi já descendo e trabalhando Quem não for inscrito no canal, se inscreva e deixa o seu gorrinho É seu, é, amor, não? É Olha, o garotão hoje encheu mesmo Trouxe logo dois Dois currar, né? Dois currar de galinha aí, ó Quer comprar alguma, oi? Comprei um hoje Cunhada 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 Cunhada, pra se aparecer uma bocadinha boa Você compra É desenrolada aí O negocinho é de uveio de galinha, ó A partir de quanto, mora? Aqui, hein? A partir de 30 reais Tem galinha aí? Tem, claro Galinha A partir de 30, já tem aí A partir de 30, 60, né? Tem Todo preço tem aqui, ó Ó, umas galinha preta aí, ó Ó, galo Ó, chegando galinha ali Ah, galera Cicinha Ó, ó Comprando e vendendo, né? Os compradores Ah, como é essa aí? Eu já vendi Já vendeu? Essas franguinhas Vendeu a como? A 20 e quanto? A 21 A 28 A 28 Trouxe pra vender? Não Vendeu tudo, foi Eita, foi bom Tá, franguinha boa É porque vendeu tudo, né? É, tá sério É do senhor esse, hein? É A como é aí? A 9 É caponga E essa franga é do senhor? É Quanto é a franga? 40 40 franga branca Porque ela é branca É branca, oxi Mas é capoeira É capoeira, né? Olha aí, pessoal 40 franga e os 3 frangas a 90 É capada, é? Capada, hein? E o rapaz já vendeu as franguinhas tudo aqui, ó Cada franguinha Trouxe só franga hoje, foi? 2 só franga Ah, rapaz, você comprou só franga hoje lá na fazenda, não foi? Na fazenda da Serrinha Olha, comprei o que? Nosso amigo Val aí, ó Compre não Ah, como é? Aqui é bem as 50 conto 30 conto? Ah, tudo mal, ó As galinhas do peito mororó aí, ó Chegou, agora foi mal Olha o nosso amigo Galega aí, ó O compadre de galinha mais forte do viral que tem aqui Isso é tofado, viu? Trouxe não, foi Galega? Só comprar hoje Olha Uma boa aqui, ó Mostra a senhora aí que ela compra Galinha boa aí, ó Pesada 65 65 Pesada, pesada as galinhas 65 Cuidado se não vai se embora Só dá boa Olha Só dá boa aí 65 Que é essa? Deixa eu ver o peso dessa Tô analisando aqui o peso pra você aí Dá 65 aí 65 Agora é tão pesada Galinha boa aí pra comprar aqui do nosso amigo Quem é cheio e compra Toda segunda tá aqui Toda segunda Tá desenrola Não comprou mais capão não Tem um novo Novo capão É Faz nada, né? Faz nada pra frente Faz nada pra frente Ele quer pro final de ano, ó Eita O senhor tá vendendo a como aqui? 40 40 40 aí Só 40 conta aí, ó Já dá pra comer já Ó, pega o peso dessa É, frango é boa Grande, ó Eita É 40 Vem pra loja Ó, Galega Liga a loja aqui, Galega Pô, cura as grandes E as guia É, só 40 conta aí, ó Ó, frango é bonita Roxinha Ó, tudo a 40 aí Uma pela outra Quem quiser Venha pra loja Os compradores Hoje aqui Tão Tão espétios Tão devagar Pra comprar galinha Ó, umas frangas boas aí Quem compra tá aqui Ó, pessoal Chegando aqui na feira da galinha Aqui, ó Geraldo Pociano Feira aqui Hoje tá animada Os caras comprando Tô comprando galinha O senhor é da onde? Do Manoel Vem comprar galinha também Vem só dar uma olhada Olha Galinha com força Tem hoje aqui, ó Os compradores de galinha Tão por aqui, ó Se quiser trazer galinha Aqui, os caras compram ligeiro Compra, vende Todo jeito aí, ó Tem frango Tem tudo aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau.